Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aqui é a caixa mãe daquela divisão que a gente fez. Como é natural, na verdade elas estão até melhores do que a gente imaginava, é natural ter pouco movimento de campeira nessa caixa, porque as campeiras ficaram lá na caixa filha. Mas já está tendo algumas campeiras, as abelhas já se reorganizaram. A gente vai olhar se elas conseguiram comer o que a gente deixou na semana passada e vamos fazer mais uma alimentação de bife proteico. Não vou entrar com xarope, tem florada aberta, tem florada temporona aberta e elas estão tendo bastante alimento, tem até bastante pólen, mas o bife proteico eu vou fornecer para dar esse ânimo para a rainha voltar a botar normalmente e fazer esse enxame crescer rápido para logo logo a gente já começar a fazer o manejo para a safra nele. Então bora lá ver como que está aí dentro. Vou mostrar para vocês a quantidade de abelha que tem lá dentro. A gente já jogou um pouquinho de fumaça, mas tem ainda uma boa quantidade de abelha. comeram toda a alimentação, não ficou nada, já estão até rasgando o saquinho, a gente vai tirar e colocar outro. Deu um pouquinho de larva, o que é normal, porque como elas ficaram mais indefesas, é normal que o mosquitinho venha e bote o ovinho ali. Mas é por isso que a gente tem que vir toda semana para refazer a alimentação e para tirar essas larvas para elas poderem se defender. Só que o que eu vou fazer hoje é colocar um pouquinho menos, para dar tempo de elas comer rápido e não dar essas larvinhas. Ó pessoal, a situação dos favos é essa. Tem pólen, tem mel, favo do canto, tem mel até estocado. Então necessidade elas não estão passando. Já fiz a limpezinha ali em cima, já tirei as tracinhas que tinha. Vou olhar mais um quadro para a gente ver. Ó, quadro de cria madura. Aqui no cantinho, acho que não dá para ver por causa da iluminação, não sei se vai dar para ver. Tem já cria pequenininha. A rainha está botando porque tem cria de um dia lá dentro. Então a rainha já voltou a fazer o trabalho dela normal lá no meio. Aqui pessoal, ó, tem tanto mel estocado como filhote, como pólen. Então tá ok toda a parte de alimentação, toda a parte de sequenciamento da caixa. O outro lado do favo também é a mesma coisa. Então a gente nem vai ficar mais fuçando muito. Vamos deixar elas trabalharem. Vou fazer a alimentação aqui e já volto para encerrar com vocês. Aí pessoal, ó, a alimentação está aí feita. A gente já vai deixar tampadinha aqui. Elas estão mais calmas, mas a gente sabe que isso é normal. Ficou muita abelha das que protegem a caixa lá na caixa filha. Mas o enxame, graças a Deus, está extremamente bom, extremamente forte. A gente só vai deixar ele sequenciar de novo direitinho para a gente, daqui uns dois meses mais ou menos, a gente vai começar a pensar em troca de cera, como é que a gente vai fazer. Troca de rainha aqui, muito provavelmente a gente não vai fazer. Rainha está muito boa, pelo menos por enquanto. Tudo pode mudar, mas por enquanto está ótimo. Mas é isso, a safra que a gente colhe em novembro, a gente pensa ela desde dezembro. A gente já começa a fazer todos os trabalhos para no outro ano a gente colher uma ótima safra. E se Deus quiser, esse ano vai ser uma safra fenomenal. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Ativa o sininho para saber sempre que eu postar vídeo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal!